É dia de Rua Maria Lá passa a Virgem Maria Lá passa a Virgem Maria Padroeira dos cantinos Passam éguas e manadas Passam éguas e manadas Uma oral é o seu guia Missão por ela abençoar Missão por ela abençoar É dia de Rua Maria Cavalgando com destreza Cavalgando com destreza Vão mariavas e campinos Que festa tão portuguesa Que festa tão portuguesa Pela manhã dobram os sinos Como é bela a emoção Como é bela a emoção Como é belo este dia É hora da procissão É hora da procissão Lá passa a Virgem Maria Tanto povo Tanta fé Tanto povo Tanta fé No coração Peregrinos Padroeira dos cantinos 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 Padroeira dos cantinos